Ó Já que você tá solteira Faz dias que não namora Vou te apresentar um amigo Um amigo meu da hora Pega agora, beija agora Pega meu pau e namora Pega agora, beija agora Pega meu pau e namora Pega agora, beija agora Pega meu pau e namora Pega agora, beija agora Pega agora, beija agora Pega meu pau e namora Pega agora, beija agora Pega meu pau e namora Faz assim que tá legal Até que eu tô solteira Quero namorar teu pau Faz assim que tá legal Até que eu tô solteira Quero namorar teu pau Faz assim que tá legal Até que eu tô solteira É quero namorar teu pau Tchau Pega, 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 não pega, valeu Orier é o original Pega meu, é ele único Já que você tá solteira faz dias que não namora Vou te apresentar um amigo, um amigo meu daora Pega agora, beija agora Pega meu pau e namora Pega agora, beija agora Pega meu pau e namora Pega agora, beija agora Pega meu pau e namora Faz assim, que tá legal Até que eu tô solteira, quero namorar teu pau Faz assim, que tá legal Até que eu tô solteira, quero namorar teu pau Faz assim que tá legal Quer que eu tô solteira e quero namorar teu pau Pega agora, bicha agora Pega meu pau e namora Pega meu pau e namora